Tem um intestino, né, grosso, que é onde a gente absorve tudo e precisa funcionar diariamente, gente. O intestino não é brincadeira de ficar falando, ah, eu vou uma vez na semana, duas vezes na semana. Não, o seu intestino tem que funcionar diariamente. Alguma coisa pode estar acontecendo pra você não ir todos os dias, tá? Se você quiser me contar como que é seu intestino, pode deixar aqui ou falar no direct. Porque é importante vocês entenderem que sim, ah, não é vergonhoso falar sobre isso. E sim, você precisa controlar tudo em volta do seu corpo pra ter uma melhora na sua glicemia, pra ter uma melhora na sua alimentação e tudo mais. Certo? Até no seu intestino. Quando a gente tem problema no intestino, gente, é real. Você pode ter até sinusite. A sinusite, tipo, não queira ser pelo intestino, né? Mas pode piorar pelo fato do intestino. Tá descontrolado. Então, o desequilíbrio entre essas bactérias do nosso corpo é chamado de disbiose. A disbiose, ela está associada a uma barreira intestinal do nosso intestino. E quando inúmeras bactérias, inúmeras bactérias mesmo, se juntam, impacta negativamente na nossa saúde, gente. Então, essas alterações de não ir no banheiro, essas alterações de ter muita constipação, essas alterações de você poder estar com, ou até com diarreia mesmo, ou com muitas cólicas intestinais e não sai nada. Então, não é bom e afeta realmente negativamente no seu organismo. E, normalmente, pode estar decorrendo de alguma doença intestinal. Então, alimentação inadequada, excesso de gorduras saturadas, excesso de alimentos com gorduras trans, excesso de álcool, de gorduras aparentes nos alimentos, baixo consumo de fibras e entre outros. O fumo também, e medicamentos também pode influenciar. Então, a presença dessas partículas das células do sistema imune pode desencadear alguns gatilhos nocivos para o nosso sistema. Certo? Então, manter o nosso intestino saudável, balanceado, equilibrado, indo todos os dias, auxilia no nosso sistema de defesa imune. Certo? 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 Certo?